Olá, eu me chamo Tatiane, eu sou docente da Universidade de Brasília. O meu objetivo aqui é de relatar algumas experiências pedagógicas dentro do programa 3L. Eu sou professora de matemática, sou formata em matemática e dentro da faculdade de programa onde eu estou lotada, eu atuo dentro do curso de engenharias situado, lecionando a disciplina de ciclo básico em conta comum, ou seja, disciplina de cálculo, disciplina de produção de M&R, mestres de médicos e assim por diante. Esses projetos que eu tenho, essas estratégias pedagógicas que eu tenho desenvolvidas dentro do programa 3M eles nasceram com a ideia de incentivar os meus alunos em sala de aula. Lá no Gama, essas turmas iniciais tinham muito cheias, 120 a 150 alunos. E eu achava que essas aulas tradicionais, exercícios, não estavam sendo muito motivador. Os alunos tinham muita sua idade em sala de aula, os alunos faltavam muito. Então, eu queria diferenciar, eu queria motivar os meus alunos do gosto de estudar. Então, com a primeira etapa do edital 2017 do A3M, eu abordei histórias em quadrinhos no ensino digital. É possível? Sim, foi possível e tive resultados maravilhosos. Nessa revista aqui, vocês podem ver, está tudo explicado as metodologias, os espaços. Os alunos, eles recebiam assistidinhas, nessa primeira parte eram manuais. Os alunos, eles trabalhavam em grupos, resolvendo essas historinhas em quadrinhos em grupos. Discutiam, tiravam dúvidas de teorias, de práticas. E eu obtive resultados valiosos, os alunos ficaram participativos, as aulas ficaram motivadoras. Os alunos vieram significar naquilo que estudaram na parte teórica. Viram a prática disso, em relações cotidianas dentro das figuras. Então, eu tive resultados muito bons nessa experiência pedagógica. Em 2018, eu queria agora fazer uma aplicação onde eu pudesse fazer a avaliação contínua dos meus alunos. Então, eu ganhei a ideia de criar portfólio, que é reunião de vários trabalhos acadêmicos. Eu queria mostrar que a teoria era transformada em prática nessas avaliações feitas pelos próprios alunos. Nesse ano, a gente usou a plataforma Edmoto, a plataforma digital, na qual os alunos arquivavam seus arquivos lá. Então, eu tinha trabalhos semanais, tinha trabalhos quinzenais. Eu podia ver a continuidade, eu podia ver a dificuldade, o avanço que o aluno tinha em cada conteúdo ensinado em sala de aula. Eu tive resultados muito bons com esses portfólios. Eu podia fazer reflexão da minha maneira de ensinar. Eu podia ver reflexão do que o aluno aprendeu melhor, qual a sua dificuldade. E ver o crescimento da autonomia também do aluno em sala de aula. E agora, em 2019, com a vigência de 2020 agora, voltei de novo a submeter o novo projeto. Agora, novamente, voltou nos histórias do quadrinho, só que agora com uma diferencial. Os alunos iam construir suas próprias histórias no quadrinho. Ou seja, eles são os cartunistas e usam o aplicativo, usam o software, o FixTone, com a ajuda de flores. Então, esse aqui é um exemplo que a gente fez usando esse aplicativo. E todas essas metodologias que eu tenho trabalhado desde 2017, todas elas podem ser ajustadas para poder fazer nesse momento que nós vamos todos passar, que é na fase 1. Fazendo tudo essa metodologia não presencial, usando as nossas ferramentas, que a gente está mais familiarizados. As ferramentas digitais, que a gente tem mais familiaridade. Então, é isso. Espero que todos os alunos vamos longe e estamos sempre nos aprendendo por um. Obrigada pela sua oportunidade e por esse espaço. Obrigada. E aí